O líder espiritual Dalai Lama protagonizou uma polêmica essa semana. Após um vídeo em que ele aparece beijando uma criança na boca e pedindo para que ela chupe sua língua, gerou revolta nas redes sociais. O líder tibetano de 87 anos emitiu um comunicado se desculpando pela atitude. No entanto, não é a primeira vez em que ele faz declarações controversas ou inadequadas. Pra você entender, Dalai Lama é um título dado ao líder máximo da religião budista do Tibete. Além da atribuição religiosa, ele representa o movimento pela autonomia do território, considerado pela China como uma região autônoma do país. Mas vamos lá. Em 2019, o líder religioso fez uma declaração classificada como machista em uma entrevista à BBC. Na declaração ao canal, o líder religioso foi questionado se o próximo Dalai Lama poderia ser uma mulher. E ele respondeu que se uma Dalai Lama mulher vier, ela deverá ser muito mais atraente. Na época, a equipe dele também se desculpou pela possível ofensa e declarou que o líder sempre apoiou a igualdade de gênero. Nessa mesma entrevista, em 2019, o líder budista também provocou indignação por uma declaração sobre migrantes e refugiados que buscavam a Europa. Ele foi questionado sobre o aumento de número de africanos que pedem acolhimento em território europeu. E ele até defendeu que os países deveriam recebê-los e oferecer educação e treinamento. No entanto, ele foi logo falando que os migrantes devem retornar à sua própria terra e apenas um número limitado pode permanecer no continente. E entre aspas, ele disse, É melhor manter a Europa para os europeus. Fecha aspas. Já em 2009, ele fez uma visita a um grupo de norte-americanos que era conhecido como uma organização sem fins lucrativos voltadas para ações de autoajuda. Porém, anos depois, em 2017, as investigações revelaram que a instituição, na verdade, era um local de exploração sexual. Enfim, muitas polêmicas envolvendo o líder religioso Dalai Lama, né? Mas, comenta aqui o que você achou sobre esses casos. E para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, você já sabe, basta acompanhar o metrópolis.com ou acessar as nossas redes sociais.